Fala galera do YouTube, estou com mais um vídeo no canal, estou trazendo para vocês aí novamente, Coffee Duty, família, e aqui é um multijogador, vamos ver aqui a confrontação, cadê? Opa, principal, vamos ver aqui a demonização, vamos ver, vamos baixar o ataque off, deixa eu baixar um gel na cola, sumiu na fire range, melhor, eu achei legal esse mapa, vamos sair rumo pegar, rumo pegar prestígio mestre, rumo mestre, sei lá, tem que ver as qualificações, depois desse partido eu vejo, o bagulho vai ser louco, vai ser um louco rumo, ó, desculpa por eu estou falando, eu achei que eu não quero acordar minha mãe daí, caralho, zona de conflito, eu só acho, ah, temos nível 40 também aqui, 43, 42, 40, 41, e 41, 100%, aí, ó, os caras tem tudo, personagens, caralho, um, battery, as gravitas personagens, acho que é o Widen, eu esqueci o nome do meu agora, ali ó, leve, crash, 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 eu esqueci o nome dessa arma aqui, ó, o que que é isso que é isso, aonde, se não vou ter que puxar sniper aqui, caralho, 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 deite, 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 país joga, né, cara, caralho, que sensibilidade deliciosa, vamos pegar a bala deles, vamos pegar a bala deles, é só agir esse aqui, ó, doble aqui, vamos ganhar o costinho, vem, ai 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 um buraco viu um fleja vem pelas costas vai levar barra ai que susto cara olha mano não fode não cara Ah, sério que eu vou ter que controlar esse bagulho? Não to afim não, cara. Lanças sondas. Opa, eu gasto um pouco. Não voando alto demais. Deixa eu controlar um sozinho. Vamos ver se eu pegar ali no machudinho. Não, não joga não. Eu pensei que dava para pegar. Tipo... Bata com ele. Nossa. Uma volta que tem que dar. Mas esses caras são meio fracos, hein, cara. Toma. Enquanto faz joga de nós. Olha, eu to fazendo um cagado aí, ó. Cara, essa arma é uma delícia de jogar, cara. Vamos pegar essa pedra da brilhante do chão. Olha, mira escuta. Muito foda. Eu não vou usar meu especialista não. Eu não curti muito ele. Esse personagem. Última série de pontuação. Tem que jogar o hunter, galera. Oh, um double kill, mano. Que delícia. Que delícia. Olha que delícia. Vamos camperar. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Mata. Mata, filha da puta. Doideira. Nossa. Joga demais, cara. Pode vir que eu rebento. Se bem eu rebento no meio, ó. Olha. Olha que delícia. Olha que delícia. Ai, caralho. Opa. Deixa eu pegar. Deixa eu ver. Vou pegar um machado. Mudou de localização. Ah, atravessa, atravessa. Eu ouviu errado. Foi mal. Uma bala. Sobrou. Matou último. Vamos ver. Vai jogar demais, cara. salve no... tutututututu óh quero que é assim mesmo é a AK-47 olha bonito escalão 50 meu rom é pegar lendário ou preço de um mestre acho que preço de um mestre primeiro pegar nível 100 doideira caralho vou ganhar que mais de comer não, peraí vou ganhar vou ganhar primeiro lugar né cara vai jogar demais deixa eu ver aqui olha, olha o nome da arma ela é foda demais BK-57 chip maligno jogui partido 17 kills e quantas baixas baixas e duas não morri nenhuma vez cara nossa dever nossa eu não peguei nuclear cara que foda baixa normais assistência cara eu não peguei nuclear incrível nuclear é com 20 né eu acho que é com 20 quem que é abuso verbal e as ideias do malu cara nossa ia falar rasgar cara resgatar resgatinho urbão cara deixa eu ver aqui acho que é medalhas super baixa não sei acho que acho que eu já peguei uma nuclear deixa eu ver baixa em fúria amigo de onça matou um inimigo para dar suposto com uma arma corpo a corpo e agora sobrevivente sucata deixa eu ver vou trocar um cara aqui quer trocar mesmo ah deixa eu lembrar o nome não acho que é o pacote de ajuda foi outro só deixa eu ver o negócio primeiro aqui nossa tantas coisas que faltam ainda vai ser foda aqui ó isso desfrutou existeço armamento inventário onde que é verde , jogador que de novo no último que ligar médio Zona de conflitos, rumo mestre Meu rumo é pegar mestre Firewind Vou jogar no Nakedown Vou jogar no Nakedown Vou jogar no Nakedown Partida pro Rank Ô família, compartilha o canal aí, que vai chegar sem inscrito, cara Compartilha aí o canal pra crescer mais, cada vez mais Porque o bagulho vai ser louco pra frente O bagulho vai ser doidaço Meu rumo agora vai chegar sem inscrito Só falta duas pessoas, cara Dois inscritos, só falta pra chegar sem Por favor, não Duas pessoas, cara Duas Agora fica louco Calma Mano, cara. O wallechip, pera-se comigo, mano. Sniper, né? Ah, não. Quando morreu, pego daí. Acho que já já veio nesse mapa aqui no Motherfire. Nossa, cara. Isso é horrível. Me recorda, cara. Eu jogo... Que que foi isso? Olha isso, olha os mods dos cara, mod de ativado, eu acabei de entrar no jogo agora né, aqui, e já vou ficar em primeiro lugar, vou virar o jogo ó, onde que tá o bagulho? Nossa, o ruim cara, tá silenciado ela? Não tinha um negócio, nossa ele tá lá longe cara, tá louco Vamos louco, gira aqui e acabou já partiu Nossa Ai ai, eu jogo demais Sniper Nossa, 70 mil, onde agora? Ai que trinto, ai não morri não, por favor, por favor, ai socorro Tem que ficar campeando aqui agora, foda que meu deus tá suando demais cara Nossa cara, eu jogo no celular ou no videogame, puta que pariu Olha que cara escroto, ai ai, eles não podem fazer isso não Aham Pera nuclear Pera nuclear Pera nuclear, sem graça Acabou Sem graça, acabou, acabou o jogo O que que eu tinha que fazer? O que eu tinha que morrer junto? O que eu tinha que morrer junto? Boa O time tá, o time tá vencendo aqui Resista, resista Caralho, o jogo doeu, cara, olha a arma de longa distância. Ah, não, eles não estão fazendo isso. Bom, o que é isso? Agora eu ia chegar assim, olha, e é assim que tem que chegar, olha, mudou de localização, que bora, olha isso, valeu, mas eu matei pra caramba, olha onde que o cara tava escondido, boa, só tem que invadir aqui a área deles, ah, não escorrego não, meu Deus tá muito suado, camisa de cloud, suado pra caramba aqui, perdeu, não acabou, pelo menos eu falei que ia chegar a metade, 47, que doideira. Essa bitch tá no laudo, acho que ela que é vral, bloco de cena é minha calça, guarda esse cash não é pau, jogo diamante mais caro na B, ela até sabe que tamo no pique, ela só gosta de mim e do meu time, ela quer olhar minha tatuagem, essa bitch tá no laudo, acho que ela que é vral, bloco de cena é minha calça, guarda esse cash não é pau, jogo diamante mais caro na B, ela já sabe que tamo no pique, ela só gosta de mim e do meu time. Tchau. Tchau.